Tô muito morto, parece que é praga, é vir pra cá e eu ficar gripado ou ter alguma coisa, é praga, não só eu, ele também tá, pior que eu por sinal, ele também ficou ontem porque andou no sereno Olha quem tá aqui gente, vai me ensinar hoje ó O que foi? Olha, mas ainda tinha tirado a gente, minha decepção é saber que daqui algumas horas vai tá frio, muito frio e o Pedro vai fazer a gente andar na rua e vai fazer ficar gripado de novo Exatamente Eu tô ligado Chegamos na E3 Olha o tamanho disso gente, estamos no segundo hall, tem um maior que esse, tipo, muito maior Mano, você quer uma montanha russa gente, sério, não é uma rua, isso não é normal, vocês não viram que nós subiu, eu não quero nem voltar lá Tá louco, que lá é uma montanha Mano, que tipo de rua que é essa? Mano, o carro vai pegar, mano Mano, imagina esse de skate aqui Torito já passou aqui com o Brian Quebraram essa garadinha aqui ó Vão quebrar? Tá louco? Não quer ser preso? Eles são procurados internacionamente, a gente não Mas eles são milionários Eu não consegui dormir a noite, agora eu tô com mó sono Eu não posso dormir, eu tenho que... eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu não posso dormir Tô minha família aqui hoje né gente, porque eu tava com muito sono Mano, eu tava muito arregaçado Eu tava com cara de tipo de mal E de cara de tipo bosta Então eu falei, vou dar um time Dei um time Chega perto, chega perto Nossa senhora Mano, o Alfred tá com chulé Que não é de Jesus Pô, eu ia colocar aquele negócio pra desentropiar o nariz, mas não Você vai dormir daquele lado? Escutou? Você vai dormir lá? Eu não vou dormir lá não? Eu vou desentropiar o nariz agora Você vai dormir daquele lado? Não, eu vou dormir aqui Daquele lado Coloca o Alfred pra dormir com o cara lá em cima Mano, isso piora, tá louco Isso caga, nossa Mano, você acabou de fuder Ferrar com tudo Best screen printing? Alright, thank you Appreciate it Bye Yep, thank you Vocês vão gostar demais Iiiiiiii Oh Lembrou? Então, mano, dá pra ver do avião esse negócio, sabia? Tem ateliê de trem Oh, eu queria entrar ali dentro, velho Você queria entrar ali dentro no esboto, cara Mógico No GTA eu entrava No GTA sei ainda, mas aqui você vai Você vai entrar lá pra cá Vamos andar de carro? Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui É muito rápido Que fré Que fique registrado aqui dentro desse carro Que a gente fez uma aposta De quem falar essa palavra que tá aparecendo aqui Vai pagar o jantar pra gente A aposta tá valendo Até as nove horas da noite Quem é que será que vai falar? Pronto, gente Conseguimos a pessoa que falou aqui Então Então Ele perdeu E o jantar é dele Risadinha pra câmera Você não pode ficar triste, não Nem perderam ficar de noite Não viram e nem escutaram Bora Aqui é bonito mesmo, hein, gente Ó Rosa Arvinha, que louco Ó, que patrão Fim, aqui sou o maior artista É aqui que eu vou morar, então Sou artista Eu crio vídeos Eu faço arte O que é o Dontal, John? É Dontal? É Dontal ou Doutal? É Doutal Doutal É Doutal